Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Copa Gaminhos Brasil Tô trazendo novamente pra vocês, duelo dos inscritos 2020 Só pra lembrar, vamos começar com aquele nosso ritual de sempre Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Copa Gaminhos Brasil Tô trazendo novamente pra vocês, duelos inscritos 2020 Basta tirar aqui pra assistir o comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos Vamos que vamos, seja bem-vindo os novos inscritos aí que chegaram para a família Copa Gaminhos Brasil, rapaziada E vamos conhecer os times que irão jogar hoje, lembrando que isso aqui são jogos de volta, de volta, né E logo mais já vamos começar a segunda fase aqui do nosso campeonato, rapaziada E hoje vamos jogar com o time do escrito Pinguin Games O nome desse time aqui é Gelado dos Games E ele vem com Endo no gol, Amagi, Karia e Kabayama na defesa Rokokó, Tema, Goenji e Toramaru no meio de campo Hiroto, Zanaki e Tsurugi no ataque, rapaziada Então esse aqui é o time do escrito Pinguin Games O nome desse time aqui é Gelado dos Games E esse time aqui perdeu o primeiro jogo de 9x7, velho E vamos jogar contra o time do escrito Irmãos Play O nome desse time aqui é Samerada E esse time aqui ganhou o primeiro jogo de 9x7 E ele vem com Yamato no gol, Montanha Qual que é o nome dele? É Lagato, né Lagato, Teres e Tobitaka na defesa Hideki, Fei e Edgar no meio de campo Nagumo, Afrodi e Suzuno no ataque, rapaziada Então esse time aqui é o Samerada do escrito Irmãos Play Bastante like, bastante comentário Deixa aí, rapaziada, o que vocês estão achando do nosso duelo dos inscritos Sem mais delongas, já vamos para a partida de hoje Vamos ver se está tudo certo aqui Ok, está tudo certo, tudo tranquilo E vamos para a partida Se não é inscrito, se inscreve Se já é compartilha, rapaziada Quem puder virar membro, ajuda bastante o canal E vamos que vamos Novamente, rapaziada Feliz Natal atrasado para todos aí Eu não consegui fazer vídeo especial, rapaziada, esse ano Mas novamente, Feliz Natal, próspero ano novo Que Deus abençoe todos vocês e todas as famílias de vocês Vamos que vamos E começa a partida com Tsurugi já toca para o Carião Carião já toca para o Amagi Amagi já toca para o tema Rococó que toca a bola Já toca para o Hiroto Já toca para o Tsurugi Tsurugi para o Zanaki Zanaki para o Tonamaru Tonamaru para o Goenji Goenji para o Kabeama Kabeama ia tocar para o tema mais desarmado Nossa senhora, eu falei o nome de quase o time todo Então só para completar Então vamos falar o nome do time do Endo Endo com a bola Tema já toca para o Amagi Amagi para o Rococó O Rococó fala o que quer mostrar o seu chute E vamos partir para o contra-ataque com o Rococó Rococó nele Pega nóis, pega nóis, pega nóis Vamos Rococó Muito legal né mano O chute do Rococó é legal King Fighter E defendeu E o Yamato defende o chute do Rococó O Rococó já tenta armar o contra-ataque lá na frente E vamos tentar roubar a bola E a gente rouba a bola com o Kabeama A bola chega no pé de quem? De tema 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 de Pegasus Quem assistiu o Cavaleiros do Digo The Last Cover sabe do que eu estou falando E lá vem o Mix Max Que é desarmado Rasengan pela frente Outra Outra técnica do Naruto vindo aí Temo cheio de técnicas especiais Bolsa é Habits Vamos Amagi Atlantis War Vamos tentar diminuir a potência do chute aí Ou pelo menos nem deixar passar E é o que acontece A gente nem deixa passar Tema com a bola Mas é desarmado novamente Amagi Vamos Amagi Rouba a bola aí Amagi Carinha neles Carinha neles Falei o Carinha top Outra net Boa Tema com a bola Agora sim a gente está com o tema Vamos tema Vamos vindo aqui Tobe Taka fica para trás Todo mundo fica para trás Vamos deixando todo mundo para trás Vamos chutar Vento Divino Gol do Wind Vamos colocar uma pressão aqui no Yamato King Fighter E defendeu novamente Já deu dar mal contra o ataque De novo lá na frente A gente vai dar no meio de novo Mas agora não deu certo não E a bola volta lá E a gente pega a bola com o nosso Zanaki E o tema já está carregando Seu Mix Max Quando a gente carrega o Arthur Vocês sabem o que vem pela frente Vocês sabem o que vem pela frente Quando o tema usa o Arthur E vamos tentar então Nossa técnica que a gente mais gosta Sai com ele Essa técnica é muito da hora velho Eu gosto demais de usar essa técnica Quando eu estou com o tema King Fighter E é gol E a gente abre o placar Um para Gelado dos games Zero para Sama errada velho Vamos lá Eita Dá no meio Dá no meio Lá vem o impacto glacial Dá no meio time Impacto glacial Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos mostrar o nosso coração Das cartas Gritos Grande irmão Boa A gente mostrou aqui Do que a gente é capaz Velho E a gente já toca a bola Para o Toramaru Mas é desarmado Velho A gente está sem ninguém Com o TP Agora deu ruim Vamos com a Benyama Putz Deu ruim Brilho Atômico Na cara do Endo Grande irmão Versus Brilho Atômico Que vai se dar melhor Boa E o Endo defende Novamente O chute Mostra do que é capaz E a bola vai cair No pé do Tsurugi Mas é desarmado A gente recupera a bola A bola cai no pé do Tsurugi Tema Não Hiroto Hiroto é desarmado Velho O time dos caras Está bem armado Aqui no meio de campo A gente já passa seco Mas Hiroto Falou que quer jogo Hirotinho Da paixão que é jogo Vamos Hirotinho Recuperando Vamos disputar Essa bola E a gente ganha a disputa Raul do Spiker Boa Hiroto Vamos Hiroto Vamos Hiroto Ah velho Apertou Contra-ataque Contra-ataque Vamos para o contra-ataque Vamos vindo por aqui Vem time Vem time Vem time Boa Faz tempo que eu não vejo Essa técnica O grande incêndio Faz muito tempo que eu não vejo Essa técnica Mas a técnica vai ser Vai chegar fraca Chuta ou break E defende Com seu chuta ou break O Yamato Faz tempo que eu não vejo O grande incêndio Aquela técnica é muito da hora Vou virar a bola Lá do outro lado Boa Vamos colocar pressão Vamos de novo Com Vou colocar pela lateral Vou chutar Vou chutar Chuta ou break Novamente E defendeu De novo Com seu chuta ou break Caramba Os caras estão abusados Aqui Vamos time Boa Goente Meu querido E lá vem o tema Com a bola novamente A gente vai correndo Pela lateral Tema É desarmado E lá vem o contra-ataque Com o Afrodi A gente tá sem ninguém Com o Tempe Agora deu ruim Ai ai Vai 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 Amagi 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 Deu ruim Break Agora sim Deu ruim Essa técnica é muito forte Do Afrodi Grande mão Greto Zarrando E defendemos E defendemos Mano Olha o Endo Causando Aí O Endo Falou Tô aqui Caramba Confia Confia no pai E lá vem o tema Novamente Pro contra-ataque Vamos tentar Novamente O Saico Eleva Errado Onda dos Onze Melhores King Fighter E é gol Dois Para gelado Dos games Zero Para a Sama Errada Dos Irmãos Play 2x0 Tamo muito bem O time tá muito bem Por enquanto Mas tem alguém Que ainda não tocou Na bola direito Toramaru E Tsurugi Então Toramaru Vai vir com tudo Aqui Vamos Toramaru Tempestade Do Tigre Tempestade Do Tigre Com força total Velho Chuta o Break E defendeu Novamente Yamato Defende o chute Mas fica sem TP E a bola Cai Será se vai vir novamente O impacto glacial Vamos time Alguém Alguém aí Com TP Pela madrugada Velho Vamos time Furacão Furacão de fogo Velho Furacão de fogo Eu não lembro O nome dessa técnica Deu um branco agora Mas eu creio que seja Mano Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo É gol Jemenoel Placa Dois Para Ping Games Com seu gelado Dos games Um Para Sam Errada Dos irmãos Play Velho Dois a um Mano E o Rococó Quer jogo Mano Rococó Quer jogo A toda hora Olha isso Aqui do Rococó Você é louco Bichão Pega nós Pega nós Rococó Vamos tentar fazer A jogada Combinada Aqui Boa Já combinamos A jogada Deixa o nome Para essa técnica Combinada Do Rococó E do Hiroto Velho Deixa o nome Para essa Para a jogada Combinada Dos dois Velho E é gol 3 Para Ping Games Com seu gelado Dos games Um Para Sam Errada Dos irmãos Play Velho Você é louco Mano Boa Ai cara Vou tocar a bola Lá atrás É isso Vamos sair daqui De trás Vamos sair daqui De trás Boa Tema Boa Hiroto Goenge Toramaru Toramaru É desarmado Terremoto Esse uniforme Que o time Que o time Dele Está jogando É muito Da hora Velho Boa Ai Toca essa bola Sai daí Tema Lá Vem o contra Ataque Velho Boa Pega Pega Vou chutar Daqui Para tentar Fazer Uma Jogada Combinada Vento Divino Vamos tentar Ver se a gente Consegue Combinar Pelo menos Uns 3 Chutes Já Combinamos 2 Deixa o nome Para essa Jogada Combinada Do Tema E do Tsurugi Velho Será Se tem mais Alguém Para emendar O chute Ah Não vai Ter Que pena King Fighter Queria fazer Uma jogada Combinada Com 3 Personagens Velho O máximo Que eu consegui Fazer Foi com 4 Personagens E um vídeo Bem antigo Não sei Se vocês Vão achar Só os Fãs Mais antigão Do canal Vai achar Esse vídeo Nem eu Lembro Qual é o vídeo Que tem Essa jogada Combinada Que é Com 4 Jogadores Nem eu Zodiac Prisão Vermelha Chuto Break Mano Não Você não vai Defender Que chuto Break Duvido Velho Na moral E é Gol 4 Para Penguin Games 1 Para Samba Errada Dos irmãos Play Velho 4x1 Aos 30 Do primeiro Tempo Tá pra acabar O primeiro Tempo Velho 4x1 Mano Vamos time Ai caramba Rouba Aê Caramba Vai 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 Boa Hiroto Com a bola Contra Ataque Pode ser O último lance Desse primeiro Tempo Velho Último lance Do primeiro Tempo Queda Celestial Chuto Chuto Break E agora Vai defender Ou não Defendeu Mano Caramba Yamato É muito Top No gol Né Velho E ainda Não acabou Não O juiz Quer jogo Velho O juiz Quer jogo E acaba O primeiro Tempo Jogo Muito Bom Velho 4x1 Ping Games 1x1 Para Irmãos Play Sorsama Errada Velho Vamos lá Já vamos Direto Para o Segundo Tempo Lembrando Que esse time Que eu estou Controlando Perdeu Primeiro Jogo De 9x7 Velho Então A gente Está se Recuperando Aí Velho Vamos lá Vamos para o Segundo Tempo Começa Segundo Tempo E a bola Já vem Com toda De Tenta Down No meio Mas não Consegue Mas rouba A bola Com o Hiroto Hirotinho Vamos time Toramaru Com a bola Vamos Toramaru Vamos mostrar Para ele Tempestade Do Tigre Direto Para o Gol Chuto Break Caramba Mano Está defendendo Tudo Aí Amato Também Pela Madrugada Viu Boa Boa Time Ai Caramba Meu Meu Deus Deu Deu Ruim Vai Vai Caria Vai Caria Vai Caria Ainda Pela Sem Tempo Vamos Tirar a bola Daqui Vamos Tirar a bola Daqui Boa Rococó É o nome Dele Velho Rococó Que é jogo Hoje De qualquer Jeito Velho Na moral Vamos Rococó Vamos Deir Rococó Mano Vamos Colocar Pressão No Yamato Aí Mano Chuto Break E É Gol 5 Para Picking Games 1 Para Irmãos Plays A Os 5 Do Segundo Tempo 5 A 1 Boa Vamos Zanaki Vou mostrar Nosso Poder Zanaki Ai Caramba A gente Ia Mostrar Vai Vai Também Tá Difícil Aqui As Coisas Vamos Zanaki Boa Contra Ataque Perfeito Para Gente Velho Vou Mostrar Toda Nossa Ignorância Zanaki Agora Prisão Vermelha Não 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 Chuto Break Não Vai Segurar Na Moral E É Gol 6 Para Picking Games 1 Para Irmãos Plays Aos 7 Do Segundo Tempo 6 A 1 Velho Você é Louco Mano O time Tá Tá Como Tá Cavalo Tá Bom Demais Eita Deu Impacto Glacial Grande Irmão Vamos Vendo Boa Isso Aí Gostei Gostei Vamos Lá Vamos De Cabema Mano Vamos Usar Uma Técnica Que a gente Quase Não Vê Também Aqui Nos Duelos Dos Escritos Né Velho E Vai Ser Agora Boa Pega Nós Mano Faz tempo Que eu Vejo Essa Técnica Eu Não Lembro Nem Do Nome Mano Técnica É Inazuma alguma coisa o nome dessa técnica Mas é muito da hora, mano Olha isso, velho Chuta o break Defendeu, mano Mas essa técnica é muito nostálgica, mano Na moral, velho Faz tempo que a gente não vê essas técnicas mais antigas Aqui no duelo dos inscritos, na moral Boa, Kariya Kariya já toca a bola, Toramaru Toramaru já toca pro Hiro Tinho da paixão Hiro, tu já toca a bola ali pro Tema A bola chega no pé de quem, velho Tá doido pra jogo hoje, mano O Rococó, velho Mas é desarmado Tobe taca, rouba a bola Mas a gente já recupera a bola com o Tema Tema falou que quer jogo Vamos, Tema, vamos, Tema Já deixa todo mundo pra trás, vamos driblando todo mundo aqui Vamos deixando eles pra trás, velho Eu vou partir pro contra-ataque Tema neles, Vento Divino King Fighter Caramba, mano, defendeu Filha da mãe, mano Defendeu nosso chute Amagi, Amagi, Amagi Amagi é o nome dele Vamos, Rococó Vamos, Rococó Vamos, Rococó Vamos carregar seus chute Caramba, o cara deu no meio ali na caruda Então vou recuperar Não, velho Não vai passar, não Caria neles Boa, vamos, Rococó Vamos mostrar pra ele Nosso poder, Rococó Ah, caramba, mano Rasengan Aí, agora deu ruim Vamos, vamos Alguém com o TPX aí Ih, deu ruim Impacto glacial Grande irmão Kratos zarrando E é gol Não segura Seis para Pinguim Game Dois para Irmãos Plays Aos dezesseis do segundo tempo Vamos lá Dezesseis do segundo tempo, velho Vamos fazer a bola rolar aqui Toca a bola aqui, mano Ô, Jama Vamos partir pro contra-ataque Toramaru com a bola Toramaru falou que quer jogo A gente, vamos deixando todo mundo pra trás Tempestade do Tigre Vamos tentar emendar essa tempestade do tigre Com mais outro personagem aí, velho Boa, tempestade do tigre E queda celestial Deixa o nome combinado Pra essa técnica combinada, velho Meu Deus do céu, mano Será que ele consegue emendar mais um chute? Não, ó, que pena Chuta ou break, mano Será que ele vai defender com chuta ou break, velho? E é gol Sete para Pinguim Game Com seu gelado dos games Dois para a samba errada dos Irmãos Plays Aos dezoito do segundo tempo, velho Sete a dois, mano O jogo tá muito bom O jogo tá bom demais Zanaki O mais conhecido como O homem da ignorância suprema, velho Taca a bola Acaiou o Zodiac Prisão vermelha Vamos colocar pressão nesse Yamata aí, mano A bola foi direto pra ele, velho E é gol Oito para Pinguim Game Dois para Irmãos Plays, velho Oito a dois aos dezenove do segundo tempo, mano Já tá pitando o próximo classificado aí, velho Vamos dar no meio aqui Boa Tema com a bola E o Tema vem pra contratar aqui E vamos partir pro contratar aqui com tudo Vamos, Tema Vento Divino Ixi, ele vai mandar de volta o chute, mano Brilho atômico Ou a bola vai voltar pra gente Ou vai chegar, vai fraca Voltou pra gente com tudo, sabia? Vamos aqui de grande mão Boa E o Endo falou Aqui não Aqui você não vai marcar esse gol, não Aqui não, meu parceiro Hiro, vou tocar a bola Tema com a bola Roco, coca, bole Vamos tentar fazer um drible aqui Driblamos o Edgar, velho Já driblamos o Edgar aqui Falamos, vamos que vamos, velho Direto pro Yamato, velho King Fighter Fia da mãe Defendeu, defendeu, defendeu E nem gastou TP, mano Ainda bem o contrato daqui Pô, será que vem o Impacto Glacial pela frente? Eita, caramba Driblou a gente facinha ali agora, hein? Impacto Glacial Tá muito longe, mano Mano, eu vou tentar Level 2 aqui, mano Que eu acho que é o Punho da Justiça Tekken E... Defendemos Punho da Justiça Aparece na partida de hoje, velho Aí... Caramba, não vai passar não, velho Ou será que vai? Não vai não, filho Aqui é carinha, filho Tá tirando Aqui é carinha, mano Hiro, tu tá com a bola Hiro, tu vai tentar sua queda celestial também, velho Vamos, Hiro, tio Vamos, hiro Carrega o chute Tá sem tempo Hiro, tio, mano Hiro, tu tá sem tempo Também vamos disputar aqui A gente perdeu a disputa, velho Quanto feio O feio também tá usando aí o Rasengan do Naruto, mano Você é doido, velho Edgar com a bola Primeira vez que Edgar toca na bola Já vou tentar dar no... Hiro, não usou nem a Excalibur Chute paladino, mano Bem longe Chute paladino Eu vou usar aqui o nosso punho da justiça, velho Contra o chute paladino do Edgar Tekken Boa, defendemos Boa, Toramaru Vamos tentar fazer sua jogada solo agora Eita, caramba Deu ruim, deu ruim Deu ruim, mano Ele tem um ataque muito forte Agora deu ruim mesmo, de verdade Essa técnica é mó bonita, mano Veio, que da hora isso, velho Isso é louco, mano Grande irmão Zarrando Chegou Diminui o placar Oito para Pinguengame Três para Irmãos Plays Aos 27 do segundo tempo Oito a três, velho Vamos, Tsurugi Tsurugi também não entrou na partida hoje ainda não Só entrou na partida para fazer jogadas combinadas Eu quero ele aqui Com força total Vamos, Tsurugi Vamos, Tsurugi Vamos, Tsurugi Vamos, Tsurugi Deve o Buster King Fighter King Fighter Caramba, mano Ele defendeu, velho Fiquei pressionado agora, mano Filha da mãe Boa, Tema Boa, Tema Vamos, Tema Vamos, Tema Ai, Caramba Ah, velho O que eu fiz? O que eu fiz? Eu estava esperando os caras se alinhar ali Para não tentar fazer uma jogada combinada Acabei fazendo merda Vamos, Tema É agora Vamos, Tema Vamos, Tema Mano, eu estou doido para fazer uma jogada combinada tripla, velho Vento Divino Ixi, tem ninguém ali para ajudar Shoot or break Defendeu, mano Se alguém souber da maneira mais fácil E se alguém também achar esse vídeo Que eu fiz uma jogada combinada com 4 jogadores, velho Comenta aí qual que é o vídeo, mano Comenta aí, velho Ai, Caramba Mano, os caras aqui estão chatos, velho E acabou E acaba a partida de hoje 8 para Pinguim Game 3 para Irmãos Play, velho 8x3 Então vamos fazer a somatória aqui No primeiro jogo Os Irmãos Play ganhou De 9 Fez 9 gols, né E nesse segundo fez 3 Então total de 12 No primeiro jogo O Pinguim Game fez 7 E agora 8 Total de 15 gols E temos um classificado E parabéns para você Pinguim Game Com seu time gelado dos games Que se classificou Para a próxima fase do duelo dos inscritos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Bastante like Bastante comentário Clica no sininho Para receber notificações de vídeos novos Feliz ano novo Feliz Natal Do boas festas a todos vocês Valeu Falou é nóis Fui E aí Fui 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 Obrigado.